Entrou uma solicitação, né, a princípio fogo em residência com vítima, teria uma vítima aí no interior do quarto, né. Aí chegando pelo local, a gente entendeu o que realmente aconteceu. Essa vítima, ela teve uma crise de diabetes, né, devido a essa crise, ela teve um desmaio. Então ela perdeu a sua consciência, né, e ela havia deixado no fogo uma panela de pressão e começou a se incendiar. Aí graças aos vizinhos, né, que tiraram a panela do fogo aí a tempo, né, não houve maiores danos. Esse homem, ele tá consciente, tá inconsciente que você não chegou ao estado de saúde mesmo? Então, até a chegada do médico, ele ainda estava inconsciente, né, estava com vida, porém inconsciente. Aí chegou a equipe do SAMU, ele recebeu os atendimentos médicos, né, e agora o médico vai fazer uma maior avaliação nele. Qual a orientação do corpo de bombeiros para evitar as dentes desse tipo de sargento? Então, nesse caso, né, é sempre que for uma panela no fogo, né, tem uma assistência constante, tá, que não venha, aconteceu o que aconteceu. Não é o caso, né, porque no caso dele teve um problema de saúde envolvido. Mas, é, de constância, nossa, atende a ocorrência onde a pessoa põe a panela ao fogo e vai no mercado, né, sai pra rua. E, então, isso não é legal. Sergento, e agora essa vítima está dentro, que vai ser levada para o hospital, e o cenário lá da casa, como é que está lá na casa, sergento? Então, ainda falta, né, ter uma ventilação natural ali para tirar a fumaça, que ainda está dentro do ambiente, mas está totalmente controlada. Não teve danos, né, para a residência. Tá vendo, certo, sergento. Obrigado pela entrevista. Obrigado pela entrevista.